Um holandês de 41 anos suspeito de cometer crimes cibernéticos na Europa foi preso em Belo Horizonte na tarde desta quarta. Robert Patrick foi abordado pela PM dentro de um carro na pedreira Prado Lopes. Ele estava com uma porção de maconha e confessou ter participado de um crime na Holanda em que teria lucrado 200 mil dólares. De acordo com os militares, o holandês ofereceu 60 mil reais em suborno e ainda estava com o passaporte vencido desde 2013. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, onde também tentou subornar os policiais mais uma vez, oferecendo 10 mil para ter o carro liberado. Patrick vai ser indiciado por corrupção passiva e também vai ser investigado por crime cibernético no Brasil.